Nesse final de semana, nós temos grandes jogos pela sétima rodada do Campeonato Nacional. O Bahia e Goiás se enfrentam amanhã às quatro da tarde. O Bragantino recebe o Atlético Paranaense também amanhã às seis e meia. Depois tem ainda o São Paulo e o Vasco da Cama, no mesmo horário, seis e meia, amanhã. Depois tem Coritiba e Atlético Mineiro, amanhã também no mesmo horário. E o América recebe o Fortaleza. O Botafogo tem Clássico com o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, pelo mesmo horário, dezoito e trinta. No domingo, aliás, ainda amanhã, tem Santos e Palmeiras, grande clássico. Olha só, Santos e Palmeiras amanhã às nove horas da noite. No domingo, aí tem um Clássico Nacional, Flamengo e Corinthians. Corinthians pressionado, a gente já sabe, vai ser lá no Maracanã, a partir das quatro horas da tarde. O Grêmio recebe o Internacional, o Grenal. Aí tem a chance do Mano Menezes, caso perca, ser demitido do Internacional. E cogita-se a possibilidade dele ir para o Corinthians, substituir Wanderlei Luxemburgo. E na segunda-feira, oito da noite, encerra a rodada de número sete do Brasileirão, com o Cruzeiro recebendo o Cuiabá, lá em Minas. São jogos do Brasileirão nesse final de semana, Samuel Sintra. Em segunda-feira, tudo sobre essa rodada, sobre a Francana, sobre o César e Franca Basquetebol, aqui na tela da TV que mostra você com o JR23. É isso.